Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, fui o sacolão, tava esses coentros em promoção, 70 centavos. Estão tão bonitos, eu comprei dois, tá? Agora eu vou tá limpando eles, tirando o cabinho. Vocês podem até plantar isso aqui, ó gente, se vocês quiserem. Vou tá limpando, tirando esses excessos de cabinhos, vou tá lavando pra tá congelando eles, tá? Já tem aqui no canal vídeo, mostrando como congela hortelã e tal, pra facilitar a vida e não estragar fácil, né? E vim aqui mostrar novamente pra vocês. Pessoal, vocês podem cortar do tamanho que vocês quiserem, tirar todos esses cabinhos, eu não tiro. Entendeu? Não tiro, deixo com os cabinhos mesmo. Vocês podem, tem gente que tira só as folhinhas, a limpeza é do jeito de vocês, tá? Eu também não deixo um tamanho muito pequeno, não. Depois, se for o caso, eu corto, quando for usar, se precisar, eu deixo assim. Então, já lavei, vou deixar escorrer bastante. Eu estou colocando no saquinho pra congelar, tá bom? Pronto, coloquei no saquinho, boto no congelador, dentro do potinho, laço pra não grudar no gelo. Eu coloco sempre dentro do potinho, desses potinhos de sorvete, algum potinho, pra poder ele não encostar direto no gelo, que às vezes gruda, né gente? E aí, quando eu preciso, só ir lá e utilizar. E essa foi a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.